O que está acontecendo? Ah, me deram mais algumas semanas, mas decidi acabar logo com isso. Estou me mudando. Achei um apartamento pequeno. Por que não me disse? Eu tenho condições de cuidar das minhas coisas sozinha. E Henry Jackson, que mora do outro lado da rua, está me ajudando. Vou dar cinco dólares a ele. Esse é o Henry Jackson? É engraçado o que acontece em dois anos. Nove anos de idade já tem grandes ambições. Escuta, sobre a minha última visita... Bobagem, não vamos falar disso. Águas passadas não movem moinhos. Deixemos isso de lado. Você foi muito corajoso me contando a verdade. Eu tenho orgulho de você. Agradeço a você. Eu te amo, Peter. Eu te amo muito, muito. Tia, onde é que estão os meus gibis? Ah, aquelas coisas horríveis? Eu dei pra alguém. Botei todas as panelas na caixa, senhora Parker. Obrigada, Henry. Oi, Peter. Oi, Henry. Tá enorme. Henry, bote os livros de culinária junto com a batedeira. Tá bom. Você tira foto do aranha, não tira? Tirava. Cadê ele? Henry e eu concordamos. Não vimos fotos no jornal nunca mais. Ele... Parou. Por quê? Quis tentar outras coisas. Ele vai voltar, né? Não sei. Você nem imagina quem ele quer ser. O Homem-Aranha. Por quê? Ele reconhece um herói quando vê um. Existem poucos sujeitos no mundo que voam pelas ruas como ele, salvando idosas como eu. Deus sabe. Crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo pra nós. Todo mundo adora um herói. As pessoas fazem filas para vê-los, para gritar seus nomes. E daqui a uns anos, eles contarão como ficaram na chuva durante horas, só para ver de relance aquele que ensinou a continuar acreditando no bem. Eu acredito que exista um herói em todos nós que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim, nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. O Homem-Aranha fez isso pelo Henry. Ele quer saber pra onde ele foi. Ele precisa dele. Será que você pode levantar essa mesa e botar na garagem pra mim? Se for muito pesada, deixe aí. Tá bem. Tá bem. Tchau. Tchau. Tchau.